Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Cabecinha, irmãozinho, com um belatinho, frito no inferno. Esse é o meu neném. Tudo bem? Eu vou dar um madeirinho e já vou. Tudo bem? Tudo bem? O neném tem que mamar de outro sentia. Para ele, tudo bem? Já soube. Neném está com o meu campeão. E o neném também. Ele também. Ele também. Ele também. Ele também. Ele fica cansadinho. A gente tem que mamar que dorme. Mas, primeiro, vocês querem saber que, então, é isso. A gente tem que balançar até ele dormir. Nenhum? E a gente tem que cuidar. A gente super bem. A gente dá mamar. A mamar beirinha. E a gente dá um bingecinho pra ele brincar. Tipo papá, amor. Nem estou dando aqui. Bebe que ele tem. Bebe que ele tem. Sofratinha com leite. Agora eu vou dar um bing. O bing. A gente arranja as coisas do neném. E uma bolsa, né? É. E a gente coloca a bolsa desse lado. Pra ele entender. Assim, eu dou papá pra ele. E esta aqui, é muito bom. Não vamos levar para umaβαção. No rezé todo. É filho só que não deram. Ele come tudo. Quem se passa nele ou quer. Exito. Invenção. Ta bom. Moí agora é super, pequeno, pequeno, pequeno. E o gimb. E ele adora super. O gimb. Peve-peve-peve-peve-peve. Ele mora muito e eu guardo as contas. Vamos ler o livro agora? A minha... A minha... Depois. Às vezes a gente tem que dar um brinquedinho pra ele pra ele sair. Então, peraí, tá? E a Sophie que tá entrando no livro, né? Cara, é por causa que ela não sabe nada. A gente tem que dar um brinquedinho. A gente fica brincando. Se não, ninguém tá. A gente tá segurando pra pegar o meu bolígamos. Oh, oh! Vamos pegar aqui. Pega o seu bolígamos. Daí a gente coloca aí na palestra. Não, brincadeira. Eu vou cair no banho. E deixa aí aqui. Eu coloco ele aqui no seu colinho. Se você não tiver um cachecão triste. É só deixar ele na sua mão. Entendeu? Sophie, coloca a sua neném no seu cachecão. É que nem a minha chá. Fica penduradinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.